Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela BB Seguridade. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, o nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva ou ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, também no Twitter, arroba Quero Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nossa empresa de hoje é a BB Seguridade, objeto de vídeos anteriores no canal, estão passando os cards aqui em cima, mas de forma resumida é uma empresa de participações, holding, controlada pelo Banco do Brasil SA. Atua em negócios de seguridade, com participações societárias atualmente organizadas em dois segmentos, negócios de risco e acumulação, com produtos de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de assistência odontológica, e negócios de distribuição, seguros, previdência aberta, títulos de capitalização e planos privados de assistência odontológica. A BB Seguridade conta com a rede de distribuição do Banco do Brasil, como o principal canal de comercialização de um portfólio completo de produtos com a intermediação de uma corretora própria, a BB Seguridade. No status investe, cotação de hoje R$ 28,15, mínima em um ano R$ 21,59, máxima R$ 34,26, dividendo de yield de 9,9% nos últimos 12 meses, excelente, e uma desvalorização, na verdade, de 14,57% no mesmo período. O pagamento será em dividendos, no montante de R$ 948 milhões, o que proporcionará R$ 0,47 por ação, ainda passível de atualização pela Selic, no período entre a data de balanço, 31 de 12 de 2020, até o pagamento, 25 de fevereiro de 2021. Esse pagamento para a ação de ticker BBS é 3. Data com, 11 de fevereiro de 2021, próxima quinta-feira, dá tempo de participar, e na sexta-feira, 12 de fevereiro, é a data X. O pagamento se dará em 25 de fevereiro de 2021. E esse pagamento de R$ 0,47 em relação à cotação de R$ 28,15, proporciona um rendimento, um yield pontual, de 1,69%. Mais informações sobre a empresa no www.bbseguridaderi.com.br Aqui um histórico de proventos e cotações 2017-2021, cotações de fechamento de ano. Os proventos coletamos no RI da BB Seguridade, cotações no Status Invest. Em 2017, pagou em proventos R$ 1,64, com a cotação a R$ 21,90, 7,51% de dividend yield, excelente. Em 2018, mesmo ordem de grandeza, R$ 1,74, com a cotação a R$ 23,77, 7,34% de yield. Em 2019, R$ 2,93, já aumentou bastante o valor de proventos, com a cotação também crescente de R$ 34,50, 8,51% de dividend yield em 2020. Pagou aí R$ 4,13, com a cotação a R$ 24,93, 16,6% de dividend yield, excelente, né pessoal? Em 2021, temos esse pagamento, R$ 0,47, com a cotação a R$ 28,15, proporciona 1,69% de dividend yield. O que temos em valores absolutos, crescente o valor de proventos 2017 a 2020, 2021 já tem aí praticamente 10%, um pouco mais do que foi pago em 2020 com esse único pagamento. Cotação, crescente até 2019, teve uma queda aqui em 2020, e 2021 já recuperando, já a patamar e se aproximando mais de 2019. E o dividend yield, nossa relação aqui bastante importante para investidores que gostam de receber proventos, se manteve aqui 2017 e 2019 na margem de 7% a 8%, em 2020 praticamente dobrou, com o efeito do pagamento maior de proventos em valores absolutos e a cotação que caiu. E em 2020, o dividend yield também na margem de praticamente 10% que foi pago em 2020. Mas lembrando sempre, né pessoal, que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela BB Seguridade? Com certeza aqui no nosso canal do YouTube, Quero Ganhar Dividendo, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, no nosso Instagram e no nosso grupo do Telegram, que não tem desculpa, é muito fácil de participar, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando na área DRI da BB Seguridade, é a área de relacionamento com investidores. Lá você cadastra seu e-mail, passando a receber mensagens com informações atualizadas. E consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Não esqueça um like, é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe, interajam conosco nas redes sociais, compartilhe o vídeo com seu amigo, parente investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos, como é o prazer. Tenham todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana abençoada a todos. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.